O que é que eu comecei a filmar isso? 1 a 0 O Thiago jogou uma bola da porra Eita banho de cunho da porra Thiago Thiago dando banho de cunho do Thiago Nunca ouvi Esse menino joga bola Bota para arrombar que está indo na Globo Continua aí Bora figurar Esse é Betoval É Betoval É Betoval Bora O Thiago vai ganhar da gente O Amarelo vai ganhar da gente O Amarelo vai ganhar da gente Tem que vocês tem mais que eu de nós Onde está? Onde está? Onde está? Aonde que deu conta é Elias e eu O que é o melhor? Tu e o Gojiga nele Vai virar 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 É goleiro de Tiborinho Betoval é o goleiro de rapariga É Ah 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 Qual é o tipo ali, não? Nada. Qual é o tipo ali? Hehehe! Vai pra te ver aza, pra não ficar hoje. . . . O E, com a Penaluta do Ceano, eles provaram a 48.5 mil futuros. Me leva o W. Pode, apontar! Você tá jogando aqui! Colero wow você! E quem Wal schaut eu! Oxe! CESTA DE DA O PELTREGADA DA MOIE. CESTA DE O meow! ��는 a na teimada comecei. Bolo Biro, terapia. Mai, cadê? O que é o ligador? Ainda ajuda hoje, mano. É o narrandinho! É o narrandinho! É o goleirão preto! Vai Bilu, vai de Bilu com a bola! Tocou para Vitor, Vitor não pega mais essa bola! Corre Vitor, se existe não pô! Jamitinho! Bilu, zagueiro! Maneca Vitor que é uma parede dominando a bola! Em cima dele, Bilu! Opa! Outro! Opa! Vai jogar pra tu! 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 É o arco! Vamos puxar aí da bola! E aí, vamos! Eu vou agora! Errou! Vai jogar pra tu! Vai jogar pra tu! Vai jogar pra tu! Vai jogar pra tu! Pra cima dele, mané! É agora, Victor! É um para um! Aêêêê! Esse é para voo, vim! Vento voo! Vento voo! Vai começar o bololão! Vou pegar vocês de novo! Toma na cara, Jamito! Só o que? Bola na cara! Agora para o tempo aí, para atender o caba! E então ele parou para o caba ser atendido, né, velho? Filma a torcida aí! Filma a torcida aí! A torcida aí, Tiago! Já procuraram! É o melhor! É o melhor! É o melhor! Ele deu o chapéu nele mesmo aí! Já vi se para dar o chapéu nele mesmo? Não! Já vi ele! Deu nem Tiago mesmo! É o bom! É o melhor! É o melhor! Convertí na próxima! Deu nem iberto Birds! É o melhor! É o nó!